olá pessoal tudo bem com vocês estou aqui é quase 11 horas da noite sem conseguir dormir direito bastante muro é pessoal e eu tive que colocar aqui um pouco de café e colocar fogo para ver se a muranha vão embora vou mostrar para vocês aqui que coloquei um pratinho aqui aí coloquei um pedacinho de agudão tirei o café que é para poder ficar fazendo aquela formacinha para ver se as muranhas vão embora olha para aqui pessoal fazer isso aqui olha como está aqui parece incenso agora isso aí pessoal é para ver se espanta as muranhas quanto mais calor está uma muranha danada aí fica incensando tudo pessoal vocês imaginam o tanto que dói uma mordida de uma moranha terrível e com a situação e tanto viu pessoal espero que daqui para meia-noite essas muranhas vai embora e a pessoa consiga dormir direito olha aqui o café queimando ali para ver se essas muranhas vão embora sei que o negócio está tenso aqui com muita muranha é muito complicado viu é isso aí pessoal um grande abraço para vocês sei que aqui as muranhas estão danada estão com uma fome danada atrás de chupar sangue e mordendo a gente é complicado um grande abraço a todos fique com Deus uma boa noite espero que elas vão embora de vez essas muranhas danadas gostam de morder tchau tchau